Meus amigos, o vídeo que você verá aqui hoje é um vídeo sério, uma suposta profecia aí que diz que Deus vai abater a Vitória Souza, que ela vai descer. Eu quero trazer esse vídeo, essa profecia, e junto com você vamos analisar e vamos comentar sobre essa profecia. E o que eu acho dessa profecia? O que você acha? Após você ver, você vai comentar aqui, certo? Antes de prosseguir, seja bem-vindo a esse canal, sua presença aqui, como sempre, aquele prazer enorme te ter novamente aqui, já chega dando aquele joinha, aquele like. Lembrando, espere para você comentar sobre o vídeo, porque se você comentar antes, sem ver o vídeo, você corre o risco de fazer um comentário bobo, um comentário irrelevante, então espere para comentar. Se inscreva aí, se você vê o canal recorrentemente, se esquece de se inscrever. Não esqueça, se inscreva. E se você se inscreveu, ative agora o sininho de notificações na opção todas, assim você vai ajudar esse canal, certo? Lembrando que você que deseja fazer aquela renda aí, usando apenas o seu celular, do conforto da sua casa, no conforto do celular, veja isso daí. Atenção nisso aqui, seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia, que forma honesta e segura, utilizando somente o seu celular nas horas vagas? E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês, e por isso falei com o meu amigo Ed, que já faturou mais de 30 mil reais na internet somente no último mês. E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também, então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o minicurso gratuito, onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura. É sério, pode confiar meus irmãos. Receber esse minicurso gratuito é bem simples, é só chamar o irmão Ed no WhatsApp, que ele vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o minicurso, está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. Tudo bem? Agora você pode entrar aqui no primeiro comentário fixado e faça aquela renda extra de 5 a 10 mil reais todos os meses. Fala com o Ed, que ele vai te garantir ainda hoje um minicurso gratuito para você aprender a fazer aquela grana todos os meses, certo? Todos os meses, certo? Vamos ao vídeo de hoje. Viralizou na internet, está viralizando uma profecia de uma missionária para a Vitória Souza e essa profecia é cabeluda, é algo sério que eu quero mostrar para você aqui já já e vamos comentar. Recentemente a Vitória Souza tem viralizado aí porque, segundo ela, tem feito evangelismo dentro de uma limousine. Vejam uma parte desse evangelismo aí. E eu que evangelizei de limousine nas ruas de Balneário Camboriú. O pessoal da Luxury Driver fizeram uma surpresa para mim, gente. E eles me deram um passeio, gente, muito legal, na limousine, meu povo, é isso mesmo. E é claro que eu já aproveitei que a gente estava passeando aí nessas férias nas ruas de Balneário Camboriú. E eu evangelizei no meio da rua, gente. Acompanha aí. Jesus te ama, tá? Jesus te ama! Ei, Jesus te ama, por favor, me abraçar vocês! Jesus te ama! Jesus te ama, viu? Ah, não, desse lado aqui, ó, desse lado. Jesus te ama, viu? Jesus te ama! Jesus te ama! Jesus te ama! Jesus ama vocês, viu? Vocês! Vitória! Maravilhosa! Ei, Jesus te ama! Oiê, reconheceram, gente. Jesus ama vocês, tá? Ei, Jesus ama vocês, tá? Jesus tem uma obra na vida de vocês. Ei, moço, Jesus te ama! Pois bem, e também tem outro vídeo onde ela tá andando dentro de uma Lamborghini, que eu não vou colocar o vídeo que mais tem. É vídeos onde ela tá curtindo dentro de, em cima de um iate, iate não, jet ski, curtindo as suas férias ali, e até aí tudo bem. E, mas só que isso tem suado como ostentação. Isso tem suado como uma pessoa que está esbanjando dinheiro. E nós sabemos de onde o dinheiro da Vitória Souza vem, né? Nós sabemos que o dinheiro dela vem de cobrar sete, oito mil em uma agenda para poder pregar, ou poder dar palestra de autoajuda, palestra ali de, uma palestra coach, certo? Tudo bem. Aí, uma missionária passou uma profecia para ela, sobre o que vai acontecer, sobre o que está para acontecer, e avisou. Deus tá avisando a Vitória Souza. Antes de colocar a profecia, eu quero dizer uma coisa. Deus usa os improváveis para fazer a sua vontade. Talvez o que eu tô fazendo aqui, eu sou um crítico ferrenho do ministério da Vitória Souza, talvez o que eu faça aqui hoje você me tem como perseguidor, fofoqueira, etc e tal. Mas você já parou pra imaginar se a Vitória Souza pegasse os conselhos que eu dou aqui, pegasse os conselhos e mudasse, não o que eu dou, mas que geral tá falando com ela, mudasse o estilo dela, mudasse as pregações dela e passasse a pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o que não seria da vida, o que não seria do ministério dessa mulher, dessa jovem, né? Mas ela prefere não ouvir. E Deus tem avisado através de pessoas improváveis, pessoas que algum de vocês tem como fofoqueiro, como perseguidor. Deixa eu te falar a verdade, eu não tenho nada contra a Vitória Souza. Eu não tenho nada contra a menina, a jovem Vitória Souza. Eu tenho contra o ministério dela. Eu não torço pra ela cair. Eu não fico desejando a queda dela. Eu não fico pedindo pra Deus abater ela, pra Deus parar ela. Eu não peço isso. Eu quero que Deus abençoe muito ela. Que ela venha amadurecer e que ela venha tomar um novo rumo. Dito isso, eu sei que muitos não gostam que eu enrolo, mas às vezes eu falo, tem demais, eu reconheço. Veja a profecia. Missionária entrega recado para Vitória Souza é Forte Brasil. Eu quero deixar uma mensagem aqui pra dona Vitória Souza. Eu estava aqui, o senhor falava comigo, filha, entra aí, porque é eu que estou te usando no meio de comunicação. Eu sei que vai se levantar muitos, mas eu já estou me revestindo. Vitória Souza, não vou chamar de missionária, porque é missionária que tem amor pela obra de Deus e faz a obra de Deus por amor, não por dinheiro. Tá? Vitória Souza, quem estiver seguindo esta menina, marque ela e ela que faça a prova com Deus se eu sou profeta ou não. Vitória Souza, o senhor manda eu te dizer que nos altares aonde ele estiver, tu não pisa mais a planta dos teus pés. Porque tu tem usado de engano com a palavra do senhor. Muitos estavam sendo enganados por ti, mas o senhor disse, eu já estou tirando a capa dos olhos de muitos. Eu já estou tirando muita sujeira debaixo dos tapetes dos meus altares. E escute o que eu vou dizer para você aqui, dona Vitória Souza. Você não vai poder ostentar por muito tempo mais do dinheiro das pessoas que você está enganando. Porque a mão de Deus vai descer sobre a sua vida. O senhor falava comigo, filha, eu dei ainda uma chance para ela. Eu usei a tua boca para falar nos meios de comunicação, que era para ela se colocar na posição. Porque eu queria, eu tenho uma obra grande na vida dela. Só que o senhor lhe manda eu vir aqui nesta tarde. E eu olho aqui no olho de cada um, sem medo de ser castigada pelo senhor. Olha Souza, Jesus vai começar a te abater. E nos templos aonde ele estiver, você não vai pisar mais a planta dos seus pés. E os seus dias de glória na terra já estão fingando. Diz o senhor dos exércitos. Porque a obra de Deus não é comércio. Parte 2 do recado para Vitória Souza e para os pastores mercenários da fé. Vitória Souza. Jesus vai começar a te abater. E nos templos aonde ele estiver, você não vai pisar mais a planta dos seus pés. E os seus dias de glória na terra já estão fingando. De quem tocar no ungido de Deus. Porque tem gente que acha que se falar de você não acontece nada. Tem gente que acha que se tentar lutar contra você não acontece nada. Mas sabe o que eu quero dizer para você? O que eles esquecem é que quando fala de você, está falando de Deus. É que quando toca no você, estão falando de Deus. E diz o senhor dos exércitos. Porque a obra de Deus não é comércio. E o senhor manda dizer mais, não só para Vitória Souza. Os falsos profanos, falsos mercenários, hipócritas, raça de víboras. Que têm usado a mídia para ganhar dinheiro do povo com o nome do senhor, que é precioso. Vocês vão afundar. E onde vocês vão afundar é num abismo sem fim. Sabe por quê? Porque tem um lugar próprio para esses que usa de falsa religião. Que são hipócritas para enganar o povo que não tem sabedoria. Dona Vitória Souza. O senhor disse que não está mais em ti. O senhor disse, eu não falo mais na boca dela, filha. Fala para ela. Eu não falo mais na boca dela. E diz para o meu povo, alerta meu povo, não se deixar mais ser enganado por ela. Porque o dinheiro já subiu a cabeça. Pois bem, eu não sei até que ponto nós podemos hoje acreditar em profecias. Eu não conheço a mulher do vídeo. Não conheço a missionária que está passando a profecia. Não vou julgá-la. Não sei se a profecia é de Deus ou não. Mas, enfim, o recado foi dado. Se a Vitória Souza pegar essas profecias, esses recados que estamos dando. Ela pode mudar o rumo da sua história. Ela pode mudar o rumo da sua vida. Eu sei, ô Vitória Souza, eu sou pregador. Eu sei que pregar sobre a mensagem da cruz, pregar sobre crucificação, pregar sobre renúncia, sobre santidade, ninguém se interessa por isso. Pouquíssimas pessoas se alegram nesse tipo de mensagem. Isso não dá fama. Isso não traz fama. Mas é aquilo que salva vidas. É aquilo que Cristo nos chamou para pregar. Eu pregava muito sobre Deus vai realizar seu sonho. Deus vai abrir porta para você. Deus vai fazer isso, aquilo. Um dia eu estava pregando sobre Mefibosete em Lodebá. Aí Deus, quando eu terminei de pregar aquela mensagem, eu me senti mal. Porque Deus, o Espírito Santo, perguntou dentro do meu coração. Ah, e aí? Para quem essa mensagem foi? Para que serviu essa mensagem? Você dizer que Mefibosete estava em Lodebá, na terra do sofrimento, e que Deus tirou ele de lá, que colocou para sentar na mesa do rei, e que Deus vai te tirar de Lodebá, na terra do sofrimento, e vai te colocar na mesa do rei, você vai comer na mesa do rei. O que eu aproveito que essa mensagem trouxe? Eu me senti tão mal de ter pregado essa mensagem, porque eu percebi que essa mensagem não trouxe proveito nenhum, a não ser afagar o ego, massagear o ego das pessoas que estavam ouvindo. Porque isso não é mensagem que Deus quer que nós preguemos hoje. Porque a mensagem que nós temos que pregar hoje, nesses últimos dias, é renúncia. Porque a igreja de Cristo cada vez está mais endurecida, o seu coração. A igreja de Cristo está cada vez mais pecaminosa, mais apostatando-se da fé. E quando eu começo a tirar os olhos da igreja de Cristo, do foco que é Cristo, e começo a pregar uma mensagem a Lá Vitória Souza, eu começo a colocar os olhos das pessoas no mundo, tiro os olhos de Cristo e começo a colocar aqui embaixo, aqui, na atmosfera terrena. E não é isso que Deus te chamou, Vitória Souza, para fazer. Deus te chamou para você mostrar o foco, mostrar o céu para essas pessoas. E a mensagem que você prega não mostra o céu para ninguém. A mensagem que você prega não vai salvar ninguém. Você fala, ah, mas eu ganho 50, 60 almas em pregações, eu ganho 20, eu ganho 30 almas em cada pregação que eu faço. Vitória Souza, deixa eu te dizer uma coisa, você é famosíssima. Pode ter certeza, se você pedisse alguém para pular dentro do buraco, ia ter pessoas que iam pular. As pessoas não estão aceitando a Cristo pela mensagem que você prega. Elas estão aceitando a Cristo por quem você é. Você é famosa, você é idolatrada, e as pessoas fazem porque te idolatram. Não, não é porque a sua mensagem surtiu efeito, é porque idolatram você. Essa geração hoje está te idolatrando. E você está achando que a sua mensagem está certa porque tem pessoas aceitando Jesus. Para e pense. Eu não sei se a profecia é verdadeira ou não, mas o que fica, o que vale essa mensagem. Pregue o verdadeiro evangelho. Deus te abençoe.